Oração pelas vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de amor e de bondade, Tu que fizestes o mundo e tudo o que existe nele, fizestes o céu e a terra, fizestes também o mar. Agradecemos-te sempre pelas regas da terra com a Tua chuva, permitindo o crescimento das raízes, das folhas e dos frutos. Agradecemos-te sempre que bebemos água potável para saciar a nossa sede, água essa que compõe os nossos corpos. Sabemos que as nossas ações têm contribuído com o desequilíbrio da natureza, que geme e sofre. Neste momento em especial, nós Te pedimos, regula a quantidade de chuva que acumula e causa danos, sofrimentos e morte. Ajudai-nos a sermos pessoas solidárias com quem sofre. Mostra-nos novamente o sol, o sol da Tua graça, que pela fé habita em nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto